Ih, mano, cara de escudo! Ele dá uma pesada aí no primeiro. Salve, salve, galera! Beleza com vocês? Aqui que fala, tô o brother Revito Oliveira. Estamos aqui para mais uma gameplay com o jogo Hellblade Senua. Vamos continuar, galera, de onde paramos anteriormente no game. Para quem não sabe, a gente derrotou o nosso primeiro chefão aqui do jogo, o mestre lá da ilusão. Então foi uma gameplay bem bacana. Espero que vocês curtam essa gameplay de hoje. Curtindo, já deixe seu like maroto no canal. Por favor, deixe seu comentário também no final que ajuda muito o nosso trabalho. E tamo junto. Se puder também, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Em breve trarei algumas lives aqui para vocês também. E a nós, tamo junto. Partiu mais uma gameplay de Hellblade. Vamos tentar aqui, mano, encontrar mais uns inimigos e, claramente, derrotá-los, né? A gente tem que voltar agora lá... Opa! A gente tem que voltar lá no início, galera. Para quem não sabe, a gente escolheu a porta vermelha para entrar. Então enfrentamos esse mestre da ilusão. E agora temos que voltar lá naquelas portas e escolher a outra porta, que é a porta amarela. Será que os enigmas vão continuar? Pois o mestre da ilusão não sacaneou bastante, hein? O que temos aqui em cima, será? Vamos ver. Aqui em cima acho que não tem nada, não. Tem, não. Não dá nem para passar, beleza. Vamos seguir nossa trajetória mesmo. Para não perdermos muito tempo. Esse modo de câmera da Seno, acho que vai ser o mesmo modo de câmera do que vão usar no Guarafoar novo. Será lançado ano que vem, né? Esquerda, direita, reto, que foi. Vou reto, mano. Tem umas pessoas penduradas aqui, ó. Tudo tranquilo, tudo normal, né? Esse lado aqui do mapa aqui do jogo, é normal isso. Eu me pergunto. Você pode ver as faces também? Eles estão lá? Se você olhar para eles. E aí, Seno, não vai pular, não? Hum, tem uma escadinha. É bem complicado você jogar um jogo que não tem mapa, não tem HUD, não tem barra de vida, não tem nada, cara. Você tem que ficar, tipo, como na vida real mesmo. Entendeu? Você tem que descobrir o que tem que fazer. Você tem que usar a cabeça aqui firmemente. Esse jogo aqui é cheio de puzzle, cara. Eu pensava que o Resident Evil 7 tinha muito puzzle, mas esse aqui superou. Mas mesmo assim, eu estou gostando bastante do game. Apesar de ser um jogo indie. Cara, graficamente está bonito. Trilha sonora está espetacular. Você jogando esse jogo aqui com o headset, cara, você escuta sons aqui espetaculares, na moral. São muito bons. Beleza, e aqui? Não, não sei. Ih, caramba! Caraca! O que foi, mano? Eu esqueci os comandos de novo. Que cara é esse? Caraca, velho. Estou tomando pancada aqui desse bicho. Esse vink? Acho que é vink. Não, não. Ai, caramba, desvia. Bora, Senua. Ai, desvia. Ai, Senua. Bora, Senua. Ela está enferrujada. Espera aí. Ai, desvia, Senua. Corta ele todinho. Eu estava tentando usar o golpe. Isso aí, eu queria usar. Isso aí. Opa, tem outro já, mano. Que isso, um fantasma? Dois. Toma. Toma. Toma isso também. Aí, o especialzinho. O especialzinho da Senua. Ó, da hora, hein, galera. Ai, caramba. Desvia, Senua. Toma. Opa. Opa. Galera. Se vocês souberam. Houve uma especulação. Que esse jogo, se você morrer de certa quantidade de vezes. O jogo iniciaria do zero. Deletava o seu save. E iniciaria do zero. E isso, pelo que eu vi uma pesquisada. Era mentira. Mas, claramente, eu não quero testar isso, né? Com certeza, eu não quero testar isso. Com certeza, eu não quero testar isso. Oh, mano, calma aí, Senua. Acho que eu uso especial, cara. Acho que sim, cara. Ah, andei. Morre, morre. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que não abrir? Há outro desafio, outro desafio. Ela não tem desafio. Seria. Não, não, não. Então, vamos abrir o portão vermelho. Já conseguimos enfrentar o chefão e derrotar ele. Agora, vamos no portão amarelo. Esse bicho aqui, ó. Acho que é um porco, parece, não sei. Vamos ver o que nos aguarda, o que nos espera nessa porta aí. Interessante, mano. Será que ela era que ainda vai ter ilusão nesse jogo? Porque o livro já foi uma ilusão, né? Ela vendo fogo ali, um caminho de fogo. Ela found the wretched old fool on her way back from the wilds. E outra coisa, galera, essas vozes que a Senna ou escuta, elas ajudam a gente também. É tipo, um auxílio do jogo. Você presta atenção nas vozes, e ela fala, às vezes, precisa esquivar, tomar cuidado. Quando o inimigo vem te atacar, é bem interessante. O que que temos ali? Um N e o que parece um Y. Opa, que é isso, mano? Violência, eu sempre erro. Nada esquiva. Ah, mano, assinou. Abuso esquiva, eu tenho que fazer, esquiva. Vamos dar o combo aqui, mano. Vamos apelar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá! 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 Senna, esquiva minha filhinha Vá dormindo Ah velho, morre não Senna, bora, bora, bora Bora Senna Calma, respira, respira Isso, esquiva, esquiva Calma Calma, calma Calma, isso Calma 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 Calma, calma services Calma 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 Apenas o som está voando. O som está voando. Nada de esses luzes. Podemos encontrar o N. O som está voando. O som está voando. O som está voando. O som está voando. Está o som está voando. Está o som está voando! luz da luz! a luz geral será o som está voando. Estão voando que está voando. Vamos testar. Vamos testar. Olha lá. Certinho. Aqui você tem que prestar muita atenção, galera. Que essa parada é bem complicado. Esse aqui foi tranquilo. Estava na nossa cara também, né? Mas com certeza não vai ser esse meu único. Com certeza eu vi mais complicados aí pela frente. Bom, já conseguimos abrir a porta. Abra a porta aí sim, ó. O jogo está ficando interessante. Caraca! 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 O cara apareceu do nada. Caraca! 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 Ela vai morta! Ela vai morta. Ela vai morta! Ela vai morta! Ela vai morta! Rápido, atrás de nós. Você tem um esforço. Ok, vamos! Ataque! Você pode fazer isso. Você está perto. Outro! 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 Estou tentando parar essa coisa. Acabou isso! Acabou isso! Acabou isso! Por trás de você! Pô, cara, é muito chato esse cara, mano! Morre, infeliz! Isso! Fique no chão e não venha mais não, por favor! Vou respirar agora um pouco, né? O sacrifício, lá está ele! O foco! Isso aqui, mano, é sacrifício? Tem gente morto aqui, mano! Qual foi? Pensei que não ia ter mais ilusão! Que isso, mano? Caraca, bizarro! Olha só! O que é que tem aqui? Para cá! O inferno não vai dar as respostas que você quer! Mas você não deve olhar para os horrores que oferece! Porque você não pode superar a sofrimento! Como estranho! Foi uma ilusão! O Surte está testando ela! É, mano, tem que ir para cá! Tem que descer ali, né? Ele está esperando! O Surte está esperando, né? Para cá não dá para passar por aqui não? Vamos pensar, galera! Ah, estou aqui! Você parece? Se o jogo me trouxe... Ah, para cá, ó! Sempre ali's a outra saída! Lá no início da gameplay, o jogo falou para a gente! Sempre ali's a outra saída! Agora o jogo está na porta. Ela precisa de um outro sacrifício. Outro sacrifício, outro sacrifício. Encontre o fogo Senua. Não é a toa que o jogo se chama Hellblade ou sacrifício de Senua. Não, não consigo, cara. Não dá para focar aqui. E aí, galera. Vamos voltar aqui então. Bom, as vozes falaram. É muito longe. Ela nunca vai encontrar. Ela nunca vai fazer o caminho. Ela precisa lembrar o caminho de volta. O que acontece quando ela vai encontrar? No momento. Tudo vai cair. Concentra. Concentra em onde você está indo. Ela precisa lembrar o caminho. Tudo vai cair. E como ela vai encontrar o caminho de volta? Ela não. Ela não vai poder contar. Bom, as vozes falaram. Como que ela encontrará o caminho novamente? E eu também não sei não, né? O Northman fez sacrifícios de fogo. Faltando escravos como eu. Para revelar o caminho para procurar. Eu procurava o significado. Em suas sofrências. Em seus olhos. Mas eles só gringaram. Como... Pigs. Beleza. Encontrou mais um sacrifício. Caraca, mano. Os efeitos sonoros estão surreais, cara. Tem que ver com aonde eu tenho que ir aqui, né? Tem que ver com aonde eu tenho que ir aqui, né? Quem será esse homem que fica falando, essas vozes? Eu estou em casa! Encontre o fogo, Senoa, para seguir o caminho para Surte O norte do inferno ameaça os devoradores e os deuses da escuridão Agora complicou, galera Aquele primeiro que a gente encontrou foi facinho Agora vai complicar isso aqui, Senoa Eu era um homem de conhecimento, não um guerreiro Isso que eu tive, eu fiz coisas, ruins coisas Como você, Senoa Agora eu estava procurando isso Agora complicou, agora é o M Agora é achar esse M, cara Vamos ter que ir em outro lugar, porque não fica sempre no mesmo lugar as letras Deixa eu ver, opa, por onde? Para cá? Ou para cá, ó Deixa eu ver aqui, mano Você está nas árvores? Está mais forte para cá, ó Aqui já sumiu, viu? Opa, que tenso, cara Para encontrar isso aqui vai ser tenso, hein? Será que eu vou ter que subir na casa? Essas duas árvores estão estranhas, ó Acho que é aqui, hein Deixa eu ver É aqui, não é? Não Eu vou subir na casa Opa, por aqui Opa, a paradinha fica mais forte, mas depois some, cara Opa, a paradinha fica mais forte, mas depois some, cara Eu vou subir aqui na casa novamente Para mim ter uma visão melhor E por aqui eu não encontrei nada Como eu falei, o jogo não tem mapa, não tem nenhuma indicação, cara Aqui em cima não vai ser, ó Com certeza aqui em cima não vai ser Vai, vai Mano, só falta uma ğıta por aqui, nessas árvores, ó Olha O problema é encontrar o formato certo aqui Caraca, velho Nada a ver, mano Caraca, formato nada a ver Encontrei uma pura cagada No formato nada a ver, mas beleza, está valendo Onde estamos? Ai que sacrifício Cheio de corrupção Caraca, velho Tenso Corre, corre, corre Não inspirei, para onde voei Caramba Vai, velho Cai não Senna, por favor Tinho Bora Senna Estamos devagar Senna É que aflição, mano Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O norte diz essa história. Antes que a Terra foi criada, havia um mundo chamado Muspull. Aé, mano, que isso? Aé, mano, que isso? Puxano,есcente e caro. Lá,quim,nelel. Esquisitos que criaram os mundos de marx, outros mundos de marx, os mundos viram no mundo do Nipilhaz, criando o corpo do primeiro ser. Mas, como é que a Terra foi criada a vida? Machir,no. Agora,elel queima é o enorme, na terra de barriga. ...amor esse bicho aqui, mano. Esses v tinas. O que foi, como é que se você saiu? Preciso de queimar sozinho. Terminei isso! Acabou! Preciso de queimar esse sangue! Não! Não! Eu... Preciso de queimar! Olha nem pra cá não mano! Será que esse homem é o vilão? Meu mundo morreu! Você vai ver o mundo e você? Não! Eu não vi nada! Galerinha, vamos fazer o seguinte. Vamos terminar a gameplay por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like maroto no canal. Deixe seu comentário também e clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Amanhã mesmo trarei... Ou depois da manhã, não sei. Depende da minha disponibilidade. Trarei a próxima gameplay. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Forte abraço. Meu nome é Vitor Oliveira, para quem não sabe. E tamo junto. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!